Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, farria com mais de mil Ver os velhote a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João, farria com mais de mil Ver os velhote a tirar de granadeiro E a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil E a menina da brincadeané, pamonha e café, sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria, quando for do outro dia tem buchada com certeza Eu esse ano vou-me embora pro sertão, pra dançar pelo São João, farria com mais de mil Ver os velhote a tirar de granadeiro, e a moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão, pra dançar pelo São João, farria com mais de mil Ver os velhote a tirar de granadeiro, e a moçada no terreiro, tira fogo sem fuzil